Fala, fala pessoal, tudo bem? Hoje mais um T2 Insider, o podcast da rastrabilidade. Hoje a gente vai falar especificamente do cronograma de implementação, principalmente do pequeno atraso que a Anvisa está tendo com relação a soltar a instrução normativa que o mercado está esperando bastante. Muitas pessoas têm me perguntado também como é que se prepara, tendo em vista esse atraso da Anvisa, o que espera, o que pode aguardar com relação aos prazos e o que de fato pode fazer para adiantar alguma coisa do plano de implementação. A gente sabe que isso vai ser liberado logo, logo, então já que você tem a expectativa e teve acesso ao draft, ou seja, o rastro com a instrução normativa, você pode até tomar algumas medidas que de fato possam te ajudar a se preparar melhor para a implementação desse plano, o prazo é curto, então é bem possível que você consiga antecipar algumas coisas, pelo menos a etapa de planejamento. Vamos abordar aqui o nosso primeiro item da pauta, eu estou olhando aqui porque eu tenho uma colinha aqui para a gente, para não esquecer de nada. O primeiro é essa questão desse atraso da Anvisa, para quem ouviu o último podcast, deve ter lembrado que a gente falou aí com relação principalmente a um pleito das entidades do atacado e do varejo com relação ao plano de implementação, que essa prerrogativa foi dada para a indústria, mas não foi dada para o resto da cadeia. Então, este provavelmente é o grande motivo que está fazendo que a gente tenha essa demora. Até o pessoal brinca, fala, pô, você falou que ia sair em junho, não saiu em junho? Simplesmente porque nós tínhamos a expectativa de que saísse em junho ainda, em função de que o próprio draft, ou seja, o próprio rascunho da instrução normativa, ele dizia lá que saía em junho. O cabeçalho dele com a data estava lá dizendo que saísse em junho. Então, a gente esperava realmente que tivesse saído em junho, infelizmente não saiu. Tenho expectativa ainda, ou seja, minha expectativa é que talvez saísse mês, mas não posso ter, não consigo ter certeza, realmente é imprevisível esses trâmites internos da Anvisa com relação a essas publicações. Às vezes sai muito rápido, às vezes demora, então a gente nunca tem muita previsibilidade, mas a expectativa é que eles ajustem, né, aquele parágrafo número 4, onde nós tínhamos ali a obrigatoriedade de que os distribuidores continuassem a fazer o rastreamento assim que a indústria fizesse a ativação e a movimentação. Onde a gente sabe que isso, o que a gente sabe é que isso é muito complicado, né, ou seja, você imagina que um distribuidor, né, imagina você aí que está ouvindo esse podcast aí, imagina que você é um distribuidor, né, vamos colocar aí no papel deles, né, ou seja, no lugar deles. Imagina que você é um distribuidor e você tem uma indústria que você compra, de repente ela fala assim, ó, eu estou te mandando aí um produto serilizado e rastreado. De acordo com o texto que nós tínhamos naquela instrução normativa, esse distribuidor teria que começar agora mesmo a rastrear esses produtos, sem nenhum tipo de prazo para se preparar. Como é que ele faz isso, às vezes, comprando de 100, 200 indústrias, ou seja, não sei de quantas geralmente um distribuidor compra, né, mas talvez, eu acho que é aproximadamente isso, ele tem 60, 70 fornecedores, né, para compor todo ali, todo aquele portfólio dele. Eu acho que alguns até que trabalham com laboratórios nacionais devem ter até mais do que isso. Então, como é que ele faz para gerenciar? Ah, ou esse está serilizado, mas não está rastreado. Ah, esse está serilizado, já está rastreado, não precisa mandar para a Anvisa, né? Ou seja, ele precisa realmente de um tempo de preparo para fazer isso. A gente tem que lembrar também, né, que de acordo até com a nossa experiência e o que a gente tem levantado, 80% do trabalho está na parte logística, se a gente estiver falando de uma indústria. A indústria geralmente gasta ali um caminhão de dinheiro, né, ou seja, mas 80% do trabalho está fora das linhas de embalagem. E o distribuidor que é puramente logística? Ele tem um trabalho ali que é puramente logístico. Então, realmente, é uma situação muito complicada. Então, o pleito dos distribuidores, né, e do pessoal aí das redes de varejo, né, principalmente o pessoal da Abafarma, da Abrafarma e da Abradilã, eles pediram para a Anvisa que isso fosse revisto e que houvesse também essa possibilidade de existir um planejamento, ou seja, de existir a possibilidade de entregar um plano de implementação também por parte deles, o que é bastante justo e razoável. Então, muito em função disso, a gente não tem nada oficial da Anvisa que diga isso, né, mas o que a gente tem percebido pelas conversas de mercado é que em função disso Anvisa está tendo que rediscutir essa parte aí para também conseguir, talvez, abrir essa possibilidade para os distribuidores, sob pena de que eles, de alguma forma, falem que não vão receber os produtos que são serilizados e rastreados. Nesse caso, ali, um tremendo transtorno aí no mercado, principalmente, teria um impacto muito significativo na implementação da rastreadibilidade. Então, isso realmente é muito sensível, né, então é melhor até que a gente tenha aí essa demora do que, de repente, que isso saia quadrado de novo, como já saiu outras vezes, né, para quem acompanhou todo o processo da linha 1903 da RDC54, sabe que isso saiu quadrado lá atrás. Então, e a gente sabe onde isso potencialmente pode dar, né, ou seja, onde isso potencialmente pode parar se continuar sendo atrasado desse jeito. Então, é melhor que demore um pouco agora, né, ou seja, que a gente tenha realmente esse período aí de amadurecimento, de discussão, mas que saia certo, né, onde os distribuidores consigam, de fato, andar, caminhar com isso aí, do que sair errado, né, e a gente ter que rediscutir isso lá na frente. Outra coisa importante, né, que muita gente tem perguntado, é que como eu me preparo, né, ou seja, como é que eu preparo a minha empresa para esse plano de implementação, né, ou seja, nesse mesmo aqui agora a gente ainda não tem essa publicação, como é que eu me preparo, o que é que eu posso fazer antes? E a gente sempre recomenda que o que você faz agora é principalmente planejamento, né, você já sabe ali que você tem algumas etapas para cumprir, né, provavelmente, e essa parte do texto, provavelmente, da instituição normativa ali, não vai ser alterada, né, então você tem algumas etapas para cumprir, eu vou falar um pouco melhor dessas etapas, mas algumas muito importantes, uma delas que é muito importante é que você precisa saber quando você aprova a compra dos equipamentos, né, e quando você começa a receber. Então, com base nisso, é bom que mesmo agora, nesse período onde você ainda não tem instituição normativa, que você faça aí um assessment com esses seus potenciais fornecedores, né, e já peça aí as cotações, né, envia para eles as características da sua linha de balagem, né, ou às vezes ele vai fazer uma visita, não sei como é que está essa questão de Covid em relação à operação de cada empresa, mas que você tenha aí a possibilidade de adiantar essa etapa de cotação de equipamentos, né, principalmente para receber essas cotações, muito importante para receber essas cotações com o prazo de entrega, né, Por que com o prazo de entrega? Porque você precisa pegar o pior prazo do pior fornecedor, né, e colocar no seu cronograma de implementação, ou seja, no seu planejamento aí que você vai ter que entregar para a visa, para você saber, né, qual é a linha de tempo, ou seja, qual é a expectativa de tempo que você pode colocar lá, porque você vai ser cobrado por isso. Então é muito importante que você tenha orçamentos, né, ou seja, mesmo agora, nessa etapa, que você tenha orçamentos, e que você consiga, né, ter a visibilidade de quando você receberia esses equipamentos, uma vez que você tem a aprovação disso. Outra coisa que é muito importante, tem muita empresa que está trabalhando no budget do ano que vem, né, nesse momento. Então é muito importante que você preveja aí, que você tenha uma previsão, um planejamento de quanto você vai gastar, como é que você vai gastar isso ao longo do tempo. Lembrando, né, que esse plano da Anvisa, você tem que colocar ele para funcionar, até, ou seja, o seu planejamento, ele tem que durar até antes de abril de 2022, né, para ser exato, para ser exato com isso, dois meses, ou seja, 60 dias antes de abril de 2022. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente, ou seja, você precisa apresentar o seu cronograma, né, com essa baseline aí. Ah, Rodrigo, mas a Anvisa atrasou, o que que eu faço, né, ou seja, não é justo que a gente tenha um ano e meio, sendo que a Anvisa atrasou um ano e meio. Realmente, né, a Anvisa atrasou um ano e meio, mas isso não é desculpa para que você não faça o planejamento, né, agora nesse momento. Então é muito importante que você consiga fazer o planejamento e que eu tenho certeza que essas questões desse prazo que a Anvisa, ou seja, desse tempo que a Anvisa utilizou, que seria o tempo de implementação aí, que a gente está aguardando a instrução normativa, que você deixe isso para rediscutir lá na frente, ou seja, as entidades provavelmente, eu tenho certeza, vão discutir isso com a Anvisa lá na frente, ou seja, a Anvisa atrasou um ano e meio, então não é justo que ela te cobre um ano e meio antes. Então provavelmente essa é uma discussão que vai existir, provavelmente não, certamente é uma discussão que vai existir no futuro, mas agora não tem essa discussão, né, a gente nem começou a implementação ainda. À medida que a Anvisa acompanhar essas implementações, até pelo sistema dela, onde você vai ter que atualizar mensalmente lá pelo sistema da Anvisa, ou seja, o seu plano de implementação, é muito importante que a Anvisa tenha essa visibilidade e ela vai ter para entender que realmente está difícil de conciliar aí a implementação entre todos do mercado, né. E o que a gente tem nesse plano, pessoal, de implantação? Para quem não viu o draft da instrução normativa, qualquer coisa é só entrar lá no nosso site rastreadidade.com e procurar, mas de qualquer forma pode me mandar um e-mail se você não encontrar. Você tem que ter minimamente etapas de mapeamento de processo, ou seja, você tem que pensar aí como é que você faz o seu mapeamento de processo, seu roadmap de implementação, né. A aprovação do plano pela diretoria, ou seja, quando é que você faz a aprovação desse plano, então você tem que ter em mente, né, agora você tem que entregar isso até dezembro, né, esse plano. Ou seja, em dezembro ou você entrega a serialização e rastreadidade, ou você entrega o plano, né. Como 99,9% do mercado vai entregar o plano, então você tem que fazer esse plano daqui para ser entregue em dezembro, o seu plano de implementação. Então você tem que ter as etapas ali de mapeamento de processo, né, aprovação do plano pela diretoria, ou seja, aprovação da aquisição dos equipamentos, quando é que você faz, de fato, aquisição e instalação, né, então você tem que ter lá um milestone do seu projeto, onde você aprova isso com a sua diretoria, né, quando ela dá ok. Quando você faz aquisição e quando você faz instalação. De onde você vai pegar esses dados de instalação? Desses fornecedores que você vai pegar os orçamentos agora, né. Quando você faz a validação e a qualificação por linha, né, ou seja, essa etapa você tem que separar sempre por linha. Quando você faz a integração com a parte logística, ou seja, então imagina que você tem aí uma etapa, onde você tem, supondo que você tenha três linhas, você colocou uma depois da outra, depois você vai ter uma etapa ali da parte logística e da integração com a SNCM, né, então tudo isso você tem que prever nesse seu plano. Para que você consiga entregar isso em dezembro, é bom que você comece agora, né, então isso não tem muito que... para onde correr. Então é bom que isso comece agora. Então nesse momento que você está ouvindo esse podcast, é muito importante que você tenha já um time engajado nesse processo, né, que você tenha pelo menos um líder de projeto que está engajado nisso, ou seja, que realmente está comprometido, né, não só envolvido, que está comprometido com a implementação da recebidade, para que você possa ter alguém puxando esse trabalho para ser entregue até o final do ano. Então é muito importante que você já tenha tudo isso mapeado, ou seja, tenha o responsável e tudo isso mapeado para poder entregar isso no final do ano. A gente não sabe se essa instrução normativa vai sair amanhã, se vai sair semana que vem, se vai sair o mês que vem, mas que ela vai sair e vai. E provavelmente esse prazo de dezembro não vai mudar nela. Se a gente só está discutindo, se a gente só está discutindo agora como é que resolve a questão do plano de implementação também para os distribuidores e varejistas, então provavelmente a questão do prazo não deve alterar. Então é muito importante que vocês se adequem aí. E você fecha ali uma etapa com a integração com o SNCM, ou seja, integração vertical, ou seja, você vem e faz mapeamento, aprovação do plano, aquisição, instalação, validação e qualificação, integração com a logística, e integração com o SNCM. A gente não pode esquecer também que para isso tudo funcionar, a gente precisa também se integrar na cadeia, eu preciso ter a capacidade de enviar essas informações, de pegar essas informações que eu enviei para a Anvisa, as de movimentação ali principalmente, e mandar para o distribuidor, mandar para o varejista, mandar para esse meu cliente que comprou o produto. Além do mais, para quem trabalha com terceirização, ou seja, fabrica para alguém, ou também alguém fabrica para você, você tem que ter essa integração aí para esse CMO, ou seja, para quando alguém vai fabricar para você, conseguir pegar os cereais, entregar essa informação depois para você, para você fazer as movimentações dentro do SNCM, conseguir colocar esse produto no mercado. Então é muito importante que de hoje até dezembro, ou seja, daqui até dezembro, não sei quando você vai estar escutando esse podcast, a gente está hoje em julho de 2020, que você prepare realmente esse plano de implementação, para você entregar em dezembro. Então é muito importante, minimamente que hoje, você tenha uma equipe já definida, um responsável para isso, pessoas-chave, que são pessoas, uns key users aí de cada área, trabalhando junto no projeto, para que? Para que em dezembro você tenha esse plano pronto, sendo entregue para a Anvisa, para você estar aí, de fato, cumprindo o regulamento, a legislação, e não seja penalizado em função disso. Uma coisa muito importante também, é que essa discussão em relação à integração com a cadeia, ou seja, integração horizontal, já tem uma expectativa de que a gente comece algumas discussões dentro da GS1, provavelmente no mês de agosto ainda, isso eu posso adiantar para vocês, a data provavelmente a GS1 vai enviar, se você por acaso precisa desse contato com a GS1, é só entrar em contato com a GS1 Brasil, lá procurar o pessoal da GS1 que trabalha com a área de farma, ou mesmo pode me mandar um e-mail que eu encaminho vocês para eles também, para que vocês participem das discussões, mas essa discussão já tem começado, já está começando, e a GS1 vai acomodar essa discussão dentro da GS1, claro que os protagonistas dessas discussões são realmente os elos da cadeia, ou seja, indústria, tacada e varejo, mas a GS1 vai acomodar essa discussão dentro dela, para que existe um espaço ali de discussão, onde a gente vai discutir ali tecnicamente o que pode ser feito, para que a gente consiga permear essas informações da rastabilidade na cadeia, sem que exista um custo aí muito grande para todo mundo, ou seja, para que a gente tenha realmente um meio comum de entregar essas informações, e que a cadeia consiga funcionar, ou seja, que a gente consiga ter interoperabilidade, que é nisso que a GS1 sempre trabalhou. Então isso é bastante importante. Então no próximo mês, mês de agosto, provavelmente a gente já deve ter alguma coisa dentro da GS1, para aí encaminhar essas questões da integração horizontal, que são bastante importantes para que a rastabilidade funcione. A rastabilidade não vai funcionar sem isso, e apesar de não ser um bicho de sete cabeças, é uma coisa aí que tem que ter uma série de atores convergindo em torno dessa solução, para que a gente consiga fazer tudo isso funcionar. Antes de terminar esse podcast, se você ficou aqui até o final, vou pedir para você que você entre lá no rastabilidade.com, no nosso site, no nosso blog, e procure lá o link para o fórum, a gente tem um fórum, fórum.rastabilidade.com. Gostaria de lembrar aqui que esse fórum, são para pessoas que são da indústria atacada e varejo, que querem discutir o assunto da rastabilidade. A gente tem lá dentro pessoas já de várias empresas que estão trabalhando nesse assunto, que estão interagindo lá, colocando suas dúvidas, recebendo respostas, de alguma forma estão sendo ajudadas nesse processo da rastabilidade. E gostaria de convidar você, que é da indústria atacada ou varejo. Não adianta, se você não é desse meio tentar entrar, porque a gente não vai permitir, para manter ali que a discussão consiga ter um bom nível. Então, se você é da indústria atacada ou varejo, é só entrar lá fora, fórum.rastabilidade.com. Se cadastrar, que a gente autoriza o seu cadastro, você pode colocar lá uma pergunta, alguma dúvida que você tem, a gente tem o prazer de responder, e principalmente você vai ter a possibilidade de fazer networking com mais gente, que está passando pelo mesmo desafio, que é de implantação da rastabilidade, tá bom? Espero que esteja tudo bem com você, vou parando esse podcast por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!